O Pano Família não é uma novidade no mercado, os concorrentes já tem, mas ser um hub de entretenimento é uma novidade. Por que a TIM decidiu unir o Pano Família a um hub de entretenimento? Bom, a gente fez várias pesquisas para entender o mercado. Trabalhamos esse projeto por muito tempo e a gente percebeu o seguinte, o que o cliente quer além da conectividade é o entretenimento, é um grande diferencial para eles. A gente já tinha o Deezer, a gente não comunicava tanto, mas já tinha. Já tinha o TIM Banca, jornais e revistas e agora a gente incluiu o Netflix e tem assinatura para todo mundo, que é o que o cliente quer. Isso apareceu através de pesquisas, conversando com vários clientes em focus group e também pesquisas quantitativas para entender o que o cliente procura e o que é um diferencial para o cliente. O que levaria o cliente sair da concorrência e vir para a TIM? É não ter só a conectividade, mas ter o hub de entretenimento também. E com relação ao próprio cliente TIM, vocês dizem que a ideia é pegar quem é o controle para ir para o pós-pago, para aumentar o arpo. Como fazer essa migração? Por que esse hub de entretenimento vai facilitar essa migração? Lembrando que só assinatura está no pacote. O consumo de dados vai ser descontado da franquia, a gente sabe que vídeo consome. Como que vocês vão passar isso aos clientes? Vamos lá. A gente acredita que o pacote hoje do controle, ele é bastante agressivo comparado com o pacote do pós-pago. Então a gente trabalhou no que a gente chama do reason why. Por que o cliente sairia do controle e iria para o pós-pago? E a gente acredita que o hub de entretenimento é um grande motivo para o cliente sair do controle e ir para o pós-pago. É uma despesa cada vez mais alta, cada vez mais você tem assinaturas diferentes. E fazer parte do plano vai trazer uma economia para o cliente e isso vai levar ele a sair do controle e vir para o pós-pago, vir para o Tim Black. Com relação ao fato de descontar da franquia, nós aqui inventamos a questão do dobro de vídeos e tudo mais. Quando a gente foi fazer pesquisa, a gente percebeu que o cliente não tem essa percepção. Isso é uma coisa nossa, de vocês do setor, da indústria, que conhecem profundamente. O consumidor normal não tem esse entendimento e ele via isso mais como uma pegadinha, uma confusão. Então ele prefere ter um pacote de internet muito maior, aonde tudo desconta. É por isso que aqui a gente tem os maiores pacotes de internet. A gente tem 100 giga e 180 giga, o que vai permitir o cliente usar amplamente Netflix e outros serviços. Além disso, a gente tem o rollover. Tudo aquilo que você não usar no mês passa para o mês seguinte. E aí primeiro você usa o que você não usou no mês anterior e depois você usa a sua franquia. A gente tem certeza que o pacote de dados que a gente tem vai ser mais que suficiente para a família inteira se divertir com o Netflix e com os outros serviços. Qual é a expectativa da Tim com o Tim Black Femme? Primeira coisa, a gente fechar um buraco no portfólio que a gente tinha. O topo da pirâmide é feito com planos de família e a gente não tinha um produto lá. Então a gente está fechando o topo. E a outra coisa que a gente está fazendo é transformar o topo da pirâmide com um hub de entretenimento. Mudar esse mercado e com isso assumir um protagonismo nesse mercado que a gente não atendia. A gente entrar, a gente está entrando por último, a gente está entrando com uma oferta tão inovadora que a gente espera liderar essa transformação e ter um protagonismo nesse segmento.